Música Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Bota pra atorar Música Jesus Música 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 Agora basta a senhora, meu filho. O que é isso? Crianças, aprendam para vocês ter um sorriso perfeito. Crianças, aprendam para vocês ter um sorriso perfeito. Crianças, aprendam para vocês ter um sorriso perfeito. Não, não, chega! Quantas bolsas você tem? Cinco. Você precisa trabalhar? Não, para quê? Você tem uma para me dar? Crianças, aprendam para vocês ter um sorriso perfeito. 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 Deixe seu like maroto no vídeo, se inscreva no canal e veja os outros vídeos sensacionais. Falou!